77% da delegação brasileira nestas Olimpíadas recebe o apoio do Bolsa Atleta. Desde que foi criado há 11 anos, mais de 17 mil atletas foram contemplados nas seis categorias atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e pódio. A bolsa varia de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. Atualmente, o programa de incentivo ao esporte financia 6.200 atletas e é considerado o maior programa do tipo do mundo. Felipe Vu foi o primeiro medalhista brasileiro nesta Olimpíada. Ele garantiu a prata no tiro esportivo. Há um dia do encerramento dos jogos, todas as medalhas conquistadas pelo Brasil vieram de esportistas financiados pelo Bolsa Atleta. É uma coisa que ajuda realmente no dia a dia do atleta, então por isso que eu acho bastante importante e realmente eu espero que tenha essa continuidade do programa. Outro medalhista nesta Olimpíada que recebe o Bolsa Atleta é Diego Hipólito. Ele ganhou prata na prova de solo na ginástica artística e destacou a importância do benefício para dar continuidade aos treinamentos. O importante é que os incentivos continuem. A gente sabe que teve o apoio do governo que influenciou diretamente com as bolsas que a gente teve. Aqui todos fazem parte da Bolsa Pódio, que eu acho que foi fundamental para que a gente tivesse um desempenho bom nesses Jogos Olímpicos. Mas tem que dar continuidade. Se tem algum programa que beneficia o atleta, esse programa tem recebido essa importância e tem mantido o seu padrão de número de atletas contemplados. A nossa previsão daqui para frente é que ele se mantenha com essa envergadura e consiga seguir com esse apoio para os atletas brasileiros.